Comerciantes do centro de Ribeirão Preto não sabem mais o que fazer para atrair clientes por causa das obras da Rua Barão do Amazonas. A nova interdição do trecho complicou ainda mais o acesso dos consumidores. Barreiras para chegar à loja, ela prova que não existem. E aí, meu povo, tudo! Não é porque tem esses buracos na rua, você vai deixar de comprar o seu melhor look na melhor loja de Ribeirão. Se o cliente preferir, promete até de trator levar as peças de roupa. Estamos com acesso na calçada e, claro, entregamos no conforto da sua residência. Chama a gente no nosso WhatsApp que a gente leva com muita amor e carinho a você. Bom, bom! Os vídeos populares nas redes sociais foram feitos pela Aline, gerente da loja. Tinha começado a obra aqui na porta da loja e eu queria mostrar para todos os clientes que a Barão tem acesso. O Cabarão do Amazonas está funcionando normal pelas calçadas, pela São Sebastião, pela Américo-Brasilência. A diferença é que não está passando o carro. Então, a minha intenção foi chamar a atenção das pessoas que fossem assistir o vídeo. Patrícia driblou os obstáculos e conseguiu chegar. Para alguns clientes, isso possibilitaria de chegar até a loja, porque, de repente, tem alguns clientes que é passando, vamos supor, com o carro, que é igual eu falei, que vê a vitrine e que decide descer para fazer as compras. E aí, sem passar com o carro, não dá para ver e o pessoal acaba não chegando. Apesar do bom humor, as gravações chamam a atenção para um problema que preocupa os comerciantes da região central. As obras do Plano de Mobilidade Urbana na rua Barão do Amazonas. Há 20 dias, o trabalho se concentra entre as ruas Américo-Brasiliense, São Sebastião e General Osório, onde são trocadas redes de água, esgoto e gás. Na tarde desta quinta-feira, equipes da Secretaria de Água e Esgoto tentavam restabelecer o fornecimento de água, interrompido desde cedo, segundo os comerciantes. O trecho também é preparado para uma faixa do corredor de ônibus, que, depois de pronto, vai unir a cidade por uma malha viária de 56 quilômetros de extensão. A rua Barão do Amazonas é um dos principais corredores comerciais da cidade. Antes mesmo da chegada dos shoppings, as lojas aqui eram referência na venda de roupas de marcas famosas. E é manter essa tradição que os comerciantes esperam. Ismênia tem loja na Barão há 25 anos. Desde terça-feira está mais aliviada. No quarteirão dela, o asfalto chegou, mas o trecho ainda está bloqueado. A empresária torce para recuperar o prejuízo. Perdeu metade das vendas no mês passado. Nós passamos por um terremoto, pode dizer assim, né? A gente ficou com a situação mesmo muito, muito preocupante, né? Para a rua, para as clientes, mas graças a Deus a Barão já está bem melhor. Já está terminando, né? Graças a Deus nós estamos agora concluindo esse quarteirão. Eu creio que vai ficar bem melhor. O pedido da comerciante é que as calçadas sejam logo consertadas. São comuns as reclamações de quem caminha nelas. Está difícil. Está difícil. Eu faço academia aqui na outra rua, mas está meio complicado. O Comitê de Acompanhamento das Obras, grupo que reúne 20 instituições, entre elas 5VARP e CDL, há dois meses sugeriu à Prefeitura algumas propostas para minimizar os impactos no comércio. Foi sugerida diretamente ao prefeito Duarte Nogueira, entre elas a questão das vagas de estacionamento, rotatividade, melhorias no planejamento alternativo do trânsito, agilidade na conclusão das obras, também a flexibilização e paralisação das obras nas vésperas das datas sazonais especiais do comércio, como o Dia das Mães, Dia dos Pais, ações de zeladoria, agilidade na comunicação das interdições, com o máximo de antecedência possível, para que os lojistas possam se planejar melhor. Segundo o coordenador, nem todas as propostas foram aceitas. A expectativa é que o prazo de conclusão previsto para maio seja cumprido, de preferência, antes do Dia das Mães. Nos foi passada uma previsão, por parte do próprio prefeito, de terminar as obras dos corredores aqui no centro, até maio. Ele não falou se no começo ou no fim de maio. Na primeira quinzena é o Dia das Mães. Então, o que a gente teme é que haja um grande prejuízo para o comércio de rua no Dia das Mães, que é a segunda data mais importante do calendário sazonal do comércio. Tudo o que pudermos fazer, o comitê, 5VARP, CDL, as entidades que estão participando do comitê, tudo o que pudermos fazer para minimizar, salvar o máximo o Dia das Mães, minimizar os prejuízos e facilitar a chegada do cliente nas lojas, nós vamos fazer, vamos cobrar, vamos reivindicar, vamos também contribuir com as soluções. O que importa é que a gente precisa fazer com que o comércio tenha menos prejuízos e respire mais. Para falar sobre a falta de água na rua Barão do Amazonas, nós entramos em contato com a Secretaria de Água e Esgoto de Ribeirão Preto, mas ainda não tivemos um retorno. Comerciantes que quiserem tirar dúvidas sobre as obras no centro da cidade podem ligar para o 5VARP, o Sindicato do Comércio Varejista, no número 2111 0555.